Salve galera, beleza? Hoje é quarta-feira, dia de vídeo de review, só que eu tô com um pequeno probleminha aí no fígado e tô me tratando essa semana pra semana que vem e já tá bom, pronto pra voltar com os vídeos normais, então motivo da minha ausência aí tanto na treta de sexta-feira quanto nos vídeos adjacentes dessa semana que eu não, foi esse, eu não tava muito bem, mas bom, vamos ao que interessa eu hoje acordei né, surpreendido aí com uma montagem que fizeram, pegando áudios antigos meus, da época lá das tretas com a Tarampes e áudio que eu inicialmente né, tinha dado algumas alfinetadas na Tarampes por conta daqueles módulos que não entregavam a potência, depois eu deduzi que a linha MD seria uma imitação da SD e eu me lembro pra quem eu passei esse áudio e essa pessoa além de ter sido antiética né, de repassar o áudio de antes, repassou o áudio num grupo, então eu não sei se foi a mesma pessoa pela qual eu mandei o áudio que fez a montagem dos áudios né, mas é uma coisa que tá com essa capa aí que vocês estão vendo, dessa linha de módulos e esse texto aí né, e sim, a pessoa fez isso com o único intuito de provocar a marca com o único intuito de, digamos, tentar descredibilizar o trabalho que eles estão fazendo agora reformulando a linha de módulos, com relação ao módulo de imitação não é? Galera, olhem a treta que eu fiz vou deixar o card aqui pra vocês do vídeo que eu fiz do MD3000 versus SD3000 eu abro os dois módulos, portanto dá pra ver que são circuitos completamente diferentes alguns componentes do Taramps até em termos de valores superiores né, então não tem como dizer que foi uma imitação e sim, cada um é uma linha né, oriunda de uma marca específica, não vou entrar no mérito A ou B, são melhores isso aí, pessoa que quiser ver esse comparativo é só assistir o vídeo da treta mas logicamente, não são o mesmo amplificador e também as coisas assim, com relação ao que foi dito nas tretas, naquilo lá, gente, é passado, passado é passado o intuito dos meus testes, o intuito das tretas, o intuito dos vídeos que eu fazia com relação de certo modo até instigando mesmo os fabricantes, era com o intuito de fazer com que o consumidor recebesse um produto melhor e a pessoa que fez essa montagem dos áudios, a pessoa que fez isso, certamente agiu com falta de caráter apenas para benefício próprio né, ou para instigar alguém, então foi uma coisa totalmente antiética uma coisa totalmente descontextualizada né, você pode reparar lá, quem tiver tido acesso aos áudios eu não vou citar o áudio, nem vou citar o autor, para quem eu mandei as mensagens, para não dar ibope para a pessoa mas fica bem claro que são áudios fora de contexto, que a pessoa fez aquela montagem para mudar a linha de raciocínio, então é uma coisa, é uma lição que a gente aprende né uma cuidado com quem que a gente conversa, com quem que a gente confia e o que que a gente fala, porque é aquele velho ditado, igual dito em muitos filmes americanos tudo que você disser pode e será utilizado contra você, que não sei o que, mas não no tribunal e se numa montagem totalmente eslúxula, feita por uma pessoa que não sei logicamente se foi a mesma pessoa que eu passei o áudio, que fez a montagem, mas a montagem foi feita por uma pessoa que não tem o mínimo de caráter, o mínimo de respeito pelo próximo e com toda certeza não compreende o motivo pelo qual a gente testa os produtos, o motivo pelo qual a gente faz o que faz no intuito de favorecer os consumidores então só para finalizar, hoje eu tenho grande respeito pelo dono da Taramis, que foi também citado né na montagem, que ele fez o dever de casa, a marca dele está muito boa a outra marca dele também, que é a Seven Driver, está produzindo produtos de excelente qualidade eu converso sempre com o seu Rui né, a gente troca bastante ideia a respeito de projetos e coisa e tal então assim, são pessoas que estão empenhadas em melhorar o mercado e eu acho que elas devem receber o devido respeito e para quem por favor chegou a ter conhecimento desse áudio, manda esse vídeo não vou me estender mais não, e semana que vem eu espero estar bom aí para a gente estar podendo dar continuidade nos nossos trabalhos tá ok pessoal? Um abraço aí a todos, desculpem aí pela ausência e até a próxima